Como você deve ter visto no título do vídeo, bora lá! Primeiro procedimento, desative o modo somente leitura nas propriedades do arquivo. Bem, estou com esse projeto aqui que eu acabei de criar, como teste, e vamos lá! Clique no botão direito em cima do arquivo, propriedade, guia geral, em atributos. Se essa opção estiver habilitada para você, você vai desabilitar. Aplica e dê ok. Método 2, desative as restrições de edição para documentos do Microsoft Word. Você vai abrir o documento, clica aqui na aba revisão, e aqui na parte de proteger, clique em restringir edição. Provavelmente, para você, quando abrir, essa parte aqui de restringir edição, vai aparecer dessa maneira. Você vai clicar aqui, ó, para a proteção. Vai te pedir a senha, digita a senha e dê ok. Método 3, verifique se o seu antivírus está bloqueando o documento. Dica 4, repare online seu aplicativo do Microsoft Office. Guia de pesquisa, painel, painel de controle, programa, programas e recursos, procure pelo Microsoft Office. Botão direito, alterar, sim. E aqui, você vai estar colocando a opção reparo online. E clique em reparar. Bem pessoal, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião.